Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, fui dormir bem e acordei com o vizinho, tropa. É isso mesmo, Platinowski. Acordei com um baita, uma base aqui do lado da minha, tropa. Bom, antes de eu raidar essa base aqui do lado da minha aqui, galera, tem que raidar um outro vizinho aqui também, tá um pouquinho mais longe, porém ele tá mais tempo no servidor, então acredito que ele esteja bastante loot, né? A base aí dá pra ver que até a fundação parece estar ocupada pra steel e eu tô precisando de steel na minha base, né, tropa, no gabinete. Até tive que quebrar algumas paredes da minha base que tava de steel, tropa, colocar de ferro de novo porque ele não tava... Ele tava entrando em decay, né, tropa, a parte do gabinete ali. Preguiça de formar cartão, né, galera? Triturar as coisas pra pegar steel. Vamos raidar a base dos Platinowski, né, Ben? Vamos entrar com ele, galera, focar mais, focar mais, focar mais. Caraca, tropa, quase que eu morro. Tropa do céu, se não fosse o quase que agora eu teria morrido, Ben. Meu Deus do céu, tropa. Por pouco, viu? Bom, eu acho que eu já descarreguei o rastrador, galera. Parei o carro aqui do lado, deixei ele ficar atirando. Eu achei que ele ia matar dentro do carro, tropa. Ah, falando nisso, galera, eu descobri uma coisa. Tem como matar dentro do carro sim, tá, galera? É só você atirar certinho no para-bris do carro ali, tropa. Não é todos os carros, tá? Mas esses carros que a gente faz aqui mesmo tem como sim, tá, tropa? Não é só aqueles carros do jogo não, galera. Esses carros aqui que a gente fabrica também dá pra fazer. Dá pra atirar, né, matar os carros dentro do carro. Ah, bamba! E falando nisso, né, tropa? Teve uma atualização ontem aí, né, Ben? Tem muita gente que já não tá conseguindo logar, né? Dá pra esperar o quê, né, pretinói? Não dá pra esperar nada do last slant, né, tropa? Falando nisso, galera, hoje eu tomei ban de novo, tropa. Nessa conta. Ah, bamba! Hoje eu tava raidando, galera. Tomei ban nessa conta aqui, galera. A segunda conta principal, né? A conta do Econa até hoje me devolveram, tropa. Ah, bamba! A conta do Econa até hoje não me devolveram, galera. Falaram que ia arrumar o bug, né? E até hoje nada de arrumar o bug. Falando nisso, nem responder o e-mail não responde mais, tropa. Ah, bamba! Pra vocês terem uma noção do quê que é o last slant, né, Ben? E agora essa conta também, velho. Hoje eu tomei ban dela. Bom, foi pro ban de dois minutos, né? Mas só que eu tava num high, tropa. E tomei ban, o ban foi de dez anos, tá, galera? Não é ban de cinco, três, não. Ban de dez anos. E aí ficou mais ou menos um minuto. Eu tentei entrar de novo e já entrou normal. Só que eu tinha tomado ban. Um minuto depois eu fui tentar entrar, galera. Eu já tinha desbanido, né? Já tava normal. Só que tinha sido banido por dez anos, tropa. Acabei tendo lucro aqui, galera. Bom, lucro não, né? Diminuir um pouco a quantidade do luxo de high. Essas bases muito pequenas, galera. Não adianta fazer parede dupla, tropa. Igual esse daqui, ó. Tinha um roof. Tava de steel, beleza. Só que tinha as portas, galera. De coisa ali, ó. De steel. Então você coloca a bomba no roof. E automaticamente vai quebrar a porta primeiro, galera. E o que acontece? Dá pra você rodear o roof, né? Então você gasta oito bomba... É, oito C4 em vez de gastar doze. Tem gente no repórter aqui, galera. Não sei se é o dono da base. Ah, tá off, galera. Olha ali, ó. Oh, socorro! O dono da base tá off, tropa. Caraca, meu. Eu acabei de olhar e ele tava online. Ah, por que não dá? Ah, atragalá, atragalá, atragalá. Tá, mas como é que eu consegui colocar o gabinete aqui, meu Deus? Não dá pra entender, não. Let's land off for hackers. Falando nisso, os hacks agora tão migrando tudo pro rush, né, tropa? Coitado do rush, viu? Mas, bom, é bem merecido também, né, tropa? Ninguém mandou isso colocar aquelas porcarida, aquela atualização. Colocar em aqueles mundaréu de guarda lá dentro da sala de cartão. Aí faz o quê? Obriga o boot, né, que já é um inútil que usa hack. Aí ele obriga esses inútil a usar hack pra poder fazer a sala de cartão, né? O cara vai fazer a sala de cartão, morre pra boot. Aí o boot não aceita perder, faz o quê? Vai lá e instala o hack pra poder fazer a sala de cartão. Essa é a vida, velho. Meu Deus do céu, que prejuízo, galera. Não dá pra entender isso aqui. Olha isso! Não desisto de raidar esses patins nesse servidor. Meu Deus, olha isso, galera. 33 titânio. 108 de steel. Não adiantou nada, só que fiquei no prejuízo. Tenho que farmar de novo. Meu pai amado. E eu tenho, se não me engano, 350 de explosivos só na base, galera. Não sei nem se vai dar pra fazer... Pra raidar a outra base ali, tropa. Ah, não, vai dar sim, galera. Eu tenho 13 de C4 na base ainda. Eu esqueci de eu deixar trazido isso. Ah, 4 seringas na geladeira. Platina do céu. Que vergonha, platina. Vou usar bomba óleo igual pra tirar esses baú, ó. Vai de raiva. É, tropa, sinceramente, acho que eu vou focar mais em PPT nesse servidor aqui, viu? Porque raidar não tá dando certo não, tropa. Chega uma hora que eu gosto de farmar, galera. Eu amo farmar. Só que chega uma hora que cansa, né, bem? Aí você raid a raid pra raidar uma base. Quer dizer, você farma a farm pra raidar uma base. Aí você vai lá e raid. Prejuízo. Aí farma de novo, farma de novo. Aí raidar uma base. Prejuízo de novo. Aí cansa, né, bem? O que você faz aqui, galera? Você farma a farm embora. Eu, por exemplo, por um, dois dias ali, 24 horas sem parar, galera. Só farmando pra raid. Aí você consegue aquele mundo anel de luxo, né? Focado em raidar uma base de alguém, né, galera? Aí, quando você chega lá, adivinha? Prejuízo, bem. 24 horas da sua vida jogada e me mata. Meu pai, mas pior que eu tenho... Eu vou usar a C4 pra raidar isso aqui, pra eu não quero nem saber. Meu Deus do céu. Vou usar a C4 que se dane. Ah, mano! Agora não é nem a... Olha a bomba e cuidar que explode, não. Agora olha a bomba e cuidar de prejuízo. Nossa, achei que não ia explodir mais essa bomba também. Aí, até pra quebrar a mente é bomba também. Acabou. Agora vamos farmar de novo, né, tropa? Vamos ver se tem luz pra raidar outra base. E pior que a outra base é grandinha, galera. Só que ela tá de madeira, né? Não sei como é que tá por dentro. Vamos ver se dá, galera. Se não der, eu não tô nem aí. Vou começar o raid. Se não der, o raid vai ficar no meio do caminho. E pior que hoje eu não vou farmar pra raid, galera. Hoje eu vou farmar cartão. Quero ver se eu acho ciclonita. A maioria dos patina tá tudo upando a base já pra titã, né, tropa? E hoje eu não vou focar em luz de raid, galera. Hoje eu não vou farmar luz pra raid. Eu vou farmar só cartão mesmo. Pra ver se eu acho ciclonita, né, tropa? Porque raidar na C4 ali, raidar... Ó, tem que caixar na minha base. Morreu com a bosta também, né? Raidar titã na C4 não é nada legal, né, tropa? É 34 C4, galera. É muito luz, tropa. Muito luz mesmo. Eu faço sempre 50... É, 1k de explosivo, galera. Que dá, se não me engano, dá certinho, né? 50 C4 e 50 dinamite. E aí o resto faz de bomba óleo, né? De pólvora que sobrar. Aí o explosivo você faz 1k de explosivo e dá certinho, galera. Pra você fazer 50 C4 e 50 dinamite. E não é muita coisa, galera. Aí você pensa, ah, só 1k de explosivo. 1k de explosivo não é muita coisa, galera. Por incrível que pareça. Pra fazer 1k de explosivo você precisa de 50k de pólvora, galera. Parece muita coisa, mas não é, galera. Se fosse um servidor padrão... Até que eu não falava nada, né, tropa? É muita coisa. Imagina o servidor blood, tropa. Ou o servidor fury, então, por exemplo. Nossa senhora, é muito simples, galera. Se você fazer... Primeiro dia do servidor você faz aí 2k de explosivo. Servidor padrão não dá, né, galera. Demora um pouquinho mais. Não serve pra quem joga em clan, né, tropa? Quem joga em clan é muito simples. Ou também é outra coisa, né? É você tomar muito lucro, né? No começo do servidor ali, raidando as bases pequenas. E aí você não ficar tomando prejuízo, né, tropa? Raidar uma base e tomar prejuízo. Raidar outro toma prejuízo. Aí você mais preferir até fitar do servidor, né? Olha o patininho aqui, ó. É o patininho? Vamos acordar bem. Vamos acordar na praia, né? Beleza, vambora. Eu tinha vindo aqui, ó. Eu sei que tá sem cadeado as portas aqui, ó. Ó, dá pra ver que é teto duplo. Nossa, esqueci, galera. Eu não olhei se era a base trap isso aqui, ó. Muro trap. Caraca, tropa. Que susto. Pera aí, galera. Deixa eu só pegar meu coração aqui de novo, que ele caiu no chão. E agora? Ai, dá pela porta? Deixa eu ver aqui. Essa porta aqui eu não tinha visto, não, tropa. Eu acho que eu tinha ido pelo fundo da base lá. O cara colocou essa porta aqui agora. Eu não tinha visto a porta. Ah, eu tinha visto sim, galera. Ah, vamos! Fabricando a IC4 ainda. Oh, caramba. Sai da frente. Ah, caramba. Tem outro rastreador aqui. Eu mando ali quebra a porta. Eu acho que quebra ele automático, né, tropa? Se eu me engano, é 3C4 pra quebrar o rastreador. E é 4 pra quebrar a porta? Então você coloca 4 pra quebrar a porta e automaticamente já quebrou o rastreador. Beleza? Acho que eu coloquei muito em cima, hein. Ah, vamos! Quebrou? Quebrou, boa. Vixe, será que já é o miolo da base? O loot? Ó, o monstro granadero tá matando as platina lá. 2x0 pro monstro. É, galera. Eu acho que aqui já é o loot, hein, tropa? Bom, eu vou colocar 4C4 pra quebrar essa porta. E aí já vai dar dano na parede, né? É, eu vou quebrar logo direto a parede, tropa. Eu acho que aqui vai ser o loot, velho. É o miolo da base aqui, ó. Ó, se eu tivesse ido pela lateral aqui, galera, olha o prejuízo que ia tomar, ó. Beleza, já fabricou as bombas, tropa. Já falta um ainda, né? É 11, é 12? Ó, foi, 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 ó. Foi, 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 beleza. Ah, bamba! Cuidado com o prejuízo, pô. Rolando a língua hoje. Aqui, a bamba! Em cima do pedido, bem. Explode, 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 explode. Beleza? Tira, tira essa base a minha, bem. Era uma vez a base do Bratinovski. Esse aqui tá dormindo, né? Eu fiz questão de raidar ali off. Ele ficava, tava falando no servidor que eu só raido off. Aí eu fiz questão de raidar ali off. E eu tava com, esse aqui eu tava com o loot quase separado, né? Faltava pouca coisa só pra poder raidar ele, galera. Eu tava só esperando ele ficar off. Eu ia raidar online. Tentar, né, na verdade. Mas aí quando eu vi que ele ficava falando merda, eu fiquei esperando. Eu falei, não, agora eu vou raidar off pra prender. E eu vou deixar ele aqui ainda. Não vou matar ele não, troca. Vou trancar ele dando uma jaulinha. Ó, M7. Capacete de steel. Capacete já tem, eu preciso da bota. Nossa senhora, o Plastino tem nada também. Ó, é roupa de couro, meu Deus do céu. Se fosse mesmo de osso, mas de couro, Plastino. Tem uma porta toda desligada. Madeira, não, nem madeira não vou pegar mais não, galera. Tô cansado de tanta madeira já. Plastino! Tá cansado de tanta madeira, Plastinovski? É, Plastino. Lá na base tem um baú de madeira, um baú de carvão. Quer dizer, é, carvão tem, né? Mas tem um baú de madeira, tem um baú de pedra e meio baú de ferro, galera. É muito luz, tô. Pra fazer jarvão na base dos outros, tem luz sobrando. Só luz de raio que não tem, galera. Agora zerou de vez. Hoje eu vou passar mais... Bom, mas hoje eu não vou farmar útil de raio, não, tropa. Hoje eu vou farmar só cartão mesmo. Quero muito achar ciclo-nito. E tem uns Plastino falando que já achou ciclo-nito também. Provavelmente é mentira, né, tropa? Não sei se é verdade, não. E não sei se eu vou levar, tropa. 1k de peça. Galera, lembrando vocês, tá? Dia 1º de dezembro, galera, vai lançar o beta aí do Project Evo, tá, galera? Pra quem não se inscreveu lá ainda, não se registrou, corre lá e se registra. Bem lembrando, você tem que baixar o Tep-Tep, tá? É pelo e-mail do Tep-Tep que você vai se inscrever e se registrar lá, tá bom, Plastinovski? Se você... Ó, caraca, galera, 240 de energia. Muito obrigado pelo Tep-Tep, Plastinovski. Escaro de joia, farmarra pro cachão dó. Olha aqui, eu dou o ourinho, ó. É, não é muita coisa não, galera. Pelo menos recuperou um pouco do loot. Isso aqui eu acho que vou fazer tudo de... Bala de lança. Vou começar a trocar PVP de lança agora. Só pra você estar chorando na rodada de guerra. Pô, chafo, não troca de PVP de arma, Alfa, só de lança. Aí eu falo, ó, lança. Ah, é bem no Tep-Tep, Plastinovski, coitado. Bom, municilante de veículo. Essa aqui eu acho que eu já até aprendi, ó. As máscaras. Máscaras nível 1 da minha base, já joguei até tudo fora. Nossa, 59 titânios, meu, do pai armado. O Platinha só tem loot de cartão, ele não tem loot nenhum que ele farmou. Caraca, Platinha. É um mais preguiçoso que o outro. Nossa senhora. Credo, vamos ir pra logo essa base aqui, eu tô aí com raiva já. Chega de prejuízo, bem. Meu pai amado. E vou ter que farmar estilo, né, tropa? Vai dar uma mesma. Só essas coisas que eu vou pegar, depois eu vou triturar. Não, não vou nem deixar ele vivo, não, galera. Vou nem zoar com ele, não. Eu vou matar ele logo. Vou ir pra essa porcaria de sabado aqui. Chega de prejuízo por hoje, tropa. E agora dá ali e farm bem. Pior que o muro aqui da base ficou legal, né, galera. Um muro bem grandão. Só a parte do roof ali, galera, que ele fez o roof errado, né. Que se o cara vem ali e colocar a bomba na frente, ele quebra o roof automaticamente. Ele não precisa quebrar a parede e o roof. Você quebra a parede e o roof que tá em cima cai. Resumindo, né, galera. Você acaba upando o roof, o loot que você usa pra upar o roof de cima, é loot de graça, né. Que você gasta à toa. Porque, literalmente, não serve pra nada, né. Pronto. Ah, tem que upar um buro também. Acabou-se. Era uma vez a base pra gente, ó. Tinha um carro ali também, já quebrei ele, tropa. Esse aí, acabou-se. Eu ia trancar ele aqui agora, galera. Fazer uma zoeira com ele. Mas como deu-me prejuízo, fiquei com raiva. Agora vai se lascar também. Vai nascer na praia. E é isso, galera. Vamos embora pra base agora, bem. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like e amanhã tem mais, bem. Valeu e tchau, obrigado. Fui!